E como eu sei que tem um monte de gente que adora animes e eu não consigo falar sobre, pois eu simplesmente não assisto animes, eu nunca assisti Dragon Ball Z, só pra vocês terem uma ideia, só assisto a alguns filmes, aliás tem uns animes de filmes muito foda, como Akira ou Paprika, que realmente valem a pena. Mas séries de anime, essas eu realmente não vejo. Pra não dizer que eu nunca vi nada, eu assisti a primeira temporada de One Punch Man e gostei bastante. Mas falar de animes é pra quem entende. E neste Quarentena Nerd Rabugento Especial Animes no Crunchyroll, eu trouxe de novo um especialista no assunto, The Net Vander. Eu sou o Vander do canal The Net Vander, e é isso aí, estamos aqui de novo na Quarentena Nerd Rabugento, pra recomendar mais alguns animes, mas desta vez animes disponíveis na Crunchyroll. E nós vamos começar com Dragon Ball Super. Pra quem assistiu Dragon Ball, Dragon Ball Z na década de 80, 90 até 2000, o Dragon Ball Super é a continuação direta dessas séries. Mas pra quem não lembra direito também, não vai perder tanta coisa assim. A série consegue se autossustentar. É claro que se você lembrar, tiver assistido recentemente, vai ser uma experiência muito mais legal, até porque ela traz vários aspectos que tinham sido esquecidos, lá de Dragon Ball mesmo, até a primeira série. Marca também a volta de personagens muito queridos pelo público, que tinham sumido de vez. E além de ter sagas novas muito legais, também tem um visual novo. Tá certo que em alguns episódios parece que o pessoal ficou com uma preguicinha, mas isso é mais pro começo, do meio pro final da série dá uma melhorada. E é claro, como é marca de Dragon Ball, várias novas transformações pro Goku e sua turma, desde Super Saiyajin Deus até Super Saiyajin Blue, e uma outra aí que vale a pena você descobrir sozinha. E além de viagem no tempo, que é marca de Dragon Ball já, a série introduz uma nova explicação sobre os universos, que na verdade são 12 universos, e cada universo tem guerreiros distintos. E é claro que no final das contas são botados pra lutar entre si. E na última saga do anime, no Torneio do Poder, o Goku tem 10 integrantes do seu universo, e ele tem que derrotar 10 integrantes de cada um dos outros universos. Numa arena gigantesca, no meio do nada, todos contra todos. Meu, é emocionante, hein? Dragon Ball pode ser resumida com um guerreiro alienígena, que caiu na Terra, conquistou novos amigos, vários poderes, com muitos músculos, explosões, porradaria, transformações novas. Dragon Ball conquista muita gente, inclusive a mim. Seguindo nossa lista, não podia deixar de falar de Naruto, esse anime que conquistou muita gente aí nos últimos tempos. Tá ficando meio velhinho já, por isso que eu vou recomendar o Naruto Clássico. Nesse anime aqui que são apresentados todos os personagens principais, a gente conhece mais o Naruto, por que ele é daquele jeito, e a gente consegue ver a evolução dele. Tá certo que se juntar com o Naruto Shippuden tem muita coisa pra ver, mas o Naruto Clássico é onde começou tudo e vale a pena ser visto. Eu mesmo nem assisti tudo Shippuden. Ele tem um problema muito sério, que são os fillers. São aqueles episódios que foram colocados lá pra encher linguiça, pra produção do anime alcançar o mangá, ficarem ali mais ou menos na mesma época. Mas é claro que tem vários guias na internet que dá pra pular esses episódios se você quiser. E se eu tivesse que resumir o Naruto em uma palavra, seria emocionante. Naruto é um mundo de ninjas, só que uns ninjas diferenciados. Aqui nós temos jutsus que explodem montanhas, monstros gigantescos que são selados em bebês, muita ação e muito drama também. E por fim, talvez a melhor escolha pra você que não é tão familiarizado nesse mundo dos animes, e se você quiser começar a ver alguma coisa, comece por Fullmetal Alchemist Brotherhood. Lembrando que pode dar uma confusão na hora de pesquisar, porque tem dois animes com esse nome. Tem o Fullmetal Alchemist e o Fullmetal Alchemist Brotherhood. O primeiro foi feito na época que o mangá não tinha sido acabado ainda. O final dele é uma coisa que o estúdio inventou, que não é o final certo do mangá. Já o segundo, além de ser mais novo, tem uma qualidade melhor da animação. Também é bem fiel com a história do mangá. Fullmetal é a história de dois irmãos, Edward e Alfonso Helro, que perderam a sua mãe e tentaram trazer ela de volta por meio de alquimia. A alquimia que é nos apresentada nesse universo permeia no fato da troca equivalente. Que você tem um tanto de uma coisa e isso aí vai virar o mesmo tanto de outra coisa. Mas tem um tabu nessa alquimia, a transmutação humana, que é justamente o que Edward e Alfonso fazem. Alfonso fica sem o seu corpo e Edward perde uma perna e um braço. E a história é contada na busca dos irmãos pra conseguir de volta as partes do seu corpo. Fullmetal alterna muito bem na troca entre o cômico e o trágico. Ele tem muitas partes engraçadas, mas também tem partes que fazem muito marmanho chorar. A história é pesada, cheia de reviravoltas e vale a pena ser assistida. Mas e aí, o que você acha do catálogo da Crunchyroll? Esse aqui é mais um episódio da Quarentena Nerd Rabugento com dicas de anime pra você. Gosta de animes e não encontra nada sobre animes no canal Nerd Rabugento? Se inscreva então no canal The Net Vander. Vai lá, eu garanto! Se você curte animes dentro de muitas outras coisas, lá no meu canal eu falo bastante disso. Se você curte mais animes antigos ou tokusatsus mesmo, super heróis, convido você a dar uma olhadinha lá, o link vai estar aqui na descrição. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever pra mais episódios do Quarentena Nerd Rabugento. E eu vou indo nessa, lembrando sempre que o Nerd Rabugento não dá dica ruim.